Eu tô aqui de novo, eu vou ficar debatendo, eu não tenho linear pra ficar medindo força com ele E o único que passa ele aqui da turminha nossa que tá aqui hoje, o único é eu Eu vou ficar medindo força com o otário, eu vou ficar quieto Se você fizer isso, você tá mostrando que você é igual a ele Seja melhor, seja melhor, não seja igual É, o otário tem que respeitar o outro É, é isso mesmo, quando você vai desumar Cibolinha, um momento aí, um momento aí, Cibolinha, o cara de prato tá por aí? O meu amigo lá do, tá ali perto do Garanhão ali, é o Tito Positivo, com a permissão aí, eu saio logo, eu vou embora Mas, cara de prato tá por aí? É o Toinho do Kipo Ah, é meu amigão, Toinho, sumiu, Toinho Boa tarde, não, é um fogo chato, hein, Toinho Ô, Toinho, ô Não, não, Toinho, cara de pau não tá aí não Fica fazendo seriado aí, o cabo quer saber, rapaz Tá, não, não apareceu aí hoje não Ele apareceu sábado aí, ô Tanto aí, tava ajeitando o arcada pra ver se vir embora Ah, pois tá bom, obrigado aí, Cibolinha, obrigado aí, Mabel Obrigado a todo mundo aí Ah, porra, é positivo É, só fala aí, Cibolinha, não precisa fazer moído, não O cabo quer saber, às vezes ele tá querendo saber O cara não tá, aí eu falo logo Qualquer coisa ele tenta ligar pro cara Beleza, Mabel Suave Mas é isso aí, ô, para-choque Eu não vou ficar debatendo não, véi Vou ficar me desgastando aqui Ô, mãe, estressar e ele cessa Se eu quiser apertar aqui, eu passo por cima dele Então, meu amigo, eu só não Ficar dando ousadinha Eu não sou igual a ele Pra mim ele é um lixo Só existe espetáculo se tiver telexpectadores Ou público Ô, vai de sovaco, vai de sovaco Meu engenheiro predileto Ô, amigão, tudo bom? Tudo jóia? Ah, pois, eu também É um corno aí Que tá gemendo, eu acho que ele tá com a maçaranduba no toba É o Cebolinha Como é que eu sou? Eu tô com a minha filha Eu tô com a minha filha Eu tô com a minha filha Esse é o amigo Caveirão aí, ô, vai de sovaco Que tá aí gemendo aí Ponhando o filho pra fora A história bebeu o filho pra hoje Onde vai de sovaco Eu vou colocar e morrer Ele não bebeu pinga não É aquele que é comer meu juízo Só que Daí ele não consegue Ele fica aí gemendo aí Coisa e tal Pra mim é diferente Eu tô com a minha filha